Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te visite com vitórias e abençoe imensamente a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Vem buscar a Deus, buscar o Senhor. O quanto você pode achar? Você pode achá-lo. Essa é a hora. Você não tem mais o ontem e nem tem o amanhã. Você tem hoje. E se você tem hoje, você deve plantar a boa semente. Porque o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. E se você não estiver plantando uma boa semente, como é que você terá coisas boas para colher? Planta fé. Planta fidelidade. Entrega. Busque a Deus. Olha, os dias são maus. Não fica distante de Deus, envolvido com 500 coisas, sem colocar Deus no lugar devido, que é o primeiro. Você precisa da bênção de Deus. Com a bênção de Deus você vai longe. Sem a bênção de Deus é enfado e canseira. Esteja entre nós, vem buscar o Senhor. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 17, no 32. Davi disse a Saúl. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu Senhor virá e lutará com ele. Ninguém dava muita importância para o Davi. Na verdade, na casa dele, as pessoas não davam crédito. E o pai, nós vemos aqui logo acima alguns versículos, o irmão também não, era grosseiro com ele, não dava atenção. Mas, Davi tinha um espírito diferente, que os homens não viam, mas Deus via. Ele disse isso aqui para Saúl. Ao vir, quando ele foi levar comida para os irmãos, que ele tinha três irmãos, que eram soldados guerreiros do exército de Israel, que estavam com Saúl. E o pai dele, Jessé, mandou que ele levasse alimento e fosse saber como é que estavam os irmãos. Quando ele chegou, ele viu a situação, o Golias, um gigante de três metros, três metros, de altura, que estava ali já há 40 dias, falando, falando, fazendo o que queria, ameaçando, e o exército de Israel, com seus irmãos, o rei, escondidos. Quando o Golias aparecia e ameaçava, saia todo mundo correndo. E ele viu aquilo. E ele foi até o Saúl. E disse, ó, vocês não precisam ficar abatidos com esse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Aquilo parecia uma piada. Porque ele era um menino, muito novo ainda, devia ter por volta dos seus 16, 17 anos. A experiência dele, era como pastor de ovelhas. Então, quer dizer, isso é ridículo. Mas acontece que havia um outro espírito naquele rapaz. Que as pessoas não viam, mas Deus via. Por quê? Porque ele cuidava das ovelhas. Só que ele não cuidava de qualquer maneira, não. Ele já tinha enfrentado urso, leão, para salvar ovelhas. E qual era, certamente, a visão, qual foi a visão de Deus em relação a Davi? Espera aí. Um rapaz que arrisca a vida por simples ovelhas? Que arrisca a vida para defender ovelhas? Naturalmente. Que vai fazer, vai fazer muito mais pela nação, pelo meu povo. Por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia diz, fos fiel no pouco, no muito, te colocarei. E ele foi extremamente zeloso daquelas ovelhas. Ele zelou delas. Ele arriscou a vida para defender ovelhas. Um animal sem inteligência. Que qualquer um, talvez, parasse e dissesse assim, Eu, hein? Vou enfrentar um urso, uma ovelha, um leão, por causa de uma ovelha? Eu não. E ele enfrentou. Para salvar ovelhas. Então, quer dizer, se ele foi capaz de arriscar a vida por ovelhas, arriscaria ainda mais pela nação. Então, ele não foi colocado como rei, por acaso. Foi porque dentro dele havia um espírito diferente. Que fora, talvez, aqui eu não vejo ninguém, ninguém estava vendo isso, mas Deus via. Que ele era zeloso por aquilo que era colocado nas mãos dele. Mas, quando ele chegou ali, ele encontrou aquele povo olhando para o Golias como algo invencível. E ele enxergou como uma grande oportunidade. Mas, para todo aquele pessoal, o Golias era uma grande ameaça. Para ele, era um grande alvo. Compreendeu? Para ele, era um grande alvo. A visão do Davi foi completamente diferente de todo mundo que estava ali. Todo mundo estava fugindo, escondidos, aquele povo todo, o exército de Israel escondidos. Porque, para eles, o Golias era invencível. O Davi não. Ele viu como uma oportunidade de ele mostrar que ele podia enfrentar algo muito grande. Sabe por quê? Porque ele tinha aliança com Deus. E dentro dele, ele sabia. O Golias não tinha aliança com Deus, mas ele tinha. O Golias estava blasfemando contra Deus, contra Israel. Então, ele sabia que Deus podia batê-lo. Ele sabia. Peraí, quem tem aliança com Deus aqui sou eu. O Golias não tem. Então, tudo que ele tinha que fazer, o quê? Enfrentar. E você vê que coragem e covardia são contagiosas mesmo. Em função da covardia do rei, que era Saul, o exército inteiro estava no mesmo espírito. Se você continuar lendo, você vai ver que quando Davi enfrentou o Golias e matou o Golias, o exército de Israel saiu aos gritos e enfrentou também os filisteus e matou a todos. Você vê que mudou. Porque aquela atitude de fé, de coragem, afetou a todos. Quando Davi derrotou o Golias, todos venceram. Porque a visão mudou. Tudo foi mudado. E desde o início, Davi mostrou que a visão dele em relação ao Golias era completamente diferente de todo mundo que estava ali. Ele teve a coragem de chegar e falar para o rei. Vocês não precisam ficar abatidos. Eu vou lutar. De cara, o Saul já disse para ele, você não pode, você não tem condições. Está aqui. Respondeu o Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Sabe o que é que Davi falou para ele? Não, teu servo tem. Eu não tenho experiência em campo de guerra, mas eu tenho no campo. Ele tinha no campo. Lá, cuidando das ovelhas. Ele não tinha, nunca tinha pego uma espada, vestido de uma armadura, etc. Mas ele tinha experiência do campo. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Ele falou, o Deus que foi comigo. Quando eu enfrentei o urso, enfrentei o leão, eu mesmo que vai ser comigo quando eu enfrentar o Golias. Se Deus foi comigo, quando eu enfrentei o urso e o leão, ele vai ser comigo. Ao enfrentar esse gigante. Então ele deixou bem claro para o Saul. Espera aí. Eu tenho experiência, sim. Eu já venci também coisas grandes. Você vê que algumas pessoas deixam de agir na vida. Porque, peraí, eu nunca fiz isso aqui. Mas você já fez outras coisas? Não é porque ele nunca tinha ido à guerra e segurado uma espada? Que ele não podia enfrentar? Ele tinha enfrentado coisas grandes também? Ele já tinha enfrentado o urso, o leão? E Deus foi com ele? Então, não era motivo para ele não enfrentar? O Saul, então, disse para ele, ok, então vem cá, eu vou te vestir da minha armadura. Vestiu ele da armadura dele no Davi. O Davi tentou andar, não deu certo, porque ele não estava acostumado com aquilo. E ele teve a coragem de dizer para o Saul, não, estou acostumado com isso, não dá para usar isso aqui. E eu acho maravilhoso. Quando uma pessoa não vai pela cabeça do outro por aquilo que está sendo imposto sobre ela. Ele disse não, arrancou tudo aquilo e foi usar aquilo que ele sabia usar. Ele se dirigiu ao riacho, pegou umas pedras, pegou a tiradeira dele e foi enfrentar o Golias. Quer dizer, eu não sei usar armadura, não sei usar espada, mas eu sei usar uma tiradeira. E Deus vai ser comigo. Ele usou o que ele sabia usar. Vamos, abre o seu entendimento. Está na hora de você parar de olhar para os gigantes da tua vida como grandes ameaças e começar a olhar como grandes alvos. Oportunidades e não coisas invencíveis. Está na hora de você rejeitar os nãos. Está na hora de você olhar e ver as vitórias que Deus já te deu. Você já venceu ursos, leões, quer dizer, tantos problemas, vai vencer-se também. Está na hora de você dizer não. Quando uma pessoa chega e diz assim para você, não, você não pode. Você tem que começar a dizer, eu posso. Está na hora de você dizer não para as armaduras do Saul. Não, eu não sei usar isso. Não, eu não dou conta disso, eu vou usar o que eu sei. Você sabe usar a tiradeira? Vai com a tiradeira. O que você precisa é da bênção de Deus e a coragem para agir. Deus vai te honrar. Na vida nós sempre teremos ursos, leões e gigantes para enfrentar. E você tem que ter sempre uma visão de vitória. Isso não pode se tornar uma grande ameaça, mas um grande alvo. Algo invencível, mas sim oportunidade para você viver coisas maiores. Use o que você tem, o que você sabe, as experiências que você tem. Vá. Diga não para aquilo que está sendo colocado, imposto sobre você. Se não é o que Deus tem com você, para você, diga não. E quando alguém disser, não, você não pode, diga sim, eu posso. Não fuja, mas enfrente. Use o que você tem, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus Cristo, enfrenta e Deus vai te honrar. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Marguene, como estava a vida da senhora quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, a minha vida estava assim, completamente arruinada. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Divorciada, desempregada, devendo, água cortada. Quanto tempo a senhora ficou sem água? Só para que essa pessoa entenda. Eu fiquei com a água cortada há nove meses. Dinheiro para pagar? Sem dinheiro para pagar e sem ter uma noção de onde eu ia buscar esse dinheiro. E cada dia a dívida aumentava mais. Tinha paz? Não tinha nem um minuto, nem um segundo. Eu não sabia o que era deitar e dormir, porque era um tormento a vida, né? Pensando no que ia comer amanhã, como ia fazer para comprar um galão de água amanhã. Se não tinha trabalho. Minha filha, humilhada no trabalho que ela tinha, ganhando muito pouco também. Nós passamos por situações assim, vergonhosas, muito difíceis. Doía no coração e eu não sabia que caminho seguir. Causas na justiça amarrada? Causas na justiça. E tinha tudo para perder a causa na justiça, porque o advogado era assim de poucas palavras e muito rude. Quando me procurava para a gente conversar, nunca se tinha um acordo a fazer. Sempre era alguma coisa que nada era favorável a mim. Então, isso me deixava a cada dia, eu dizia na época, maluca. Eu era uma maluca. A senhora dizia para mim, quando a senhora chegou aqui, a senhora dependia de cestas básicas, não é isso? Sim, sim. Durante três meses que eu estive aqui, agradeço muito hoje ao Ministério Mudança de Vida, que me sustentou. Eu e minha filha, com cesta básica, o alimento, foi muito, muito difícil essa parte também, porque eu chorava escondido da minha filha e dizia, eu estou dependendo dos outros. E hoje eu entendo que não é depender dos outros. Eu precisava mesmo que a igreja me desse esse respaldo. Mas após ter manifestado uma fé diferente, ter bebido do Espírito, bebido da palavra que é lançada do altar, a vida da senhora mudou completamente, não é isso? Com certeza. Aí eu comecei a viver. Aí foi uma nova vida, realmente foi uma mudança de vida. Hoje eu posso dizer para você que hoje é como a palavra sai do altar, é como a bispa tem nos ensinado. Eu tenho dado passos de fé, participando das reuniões, participo dos jejum, faço tudo direitinho e hoje eu tenho realmente para emprestar e não para pedir emprestado. A senhora dizia para mim que teve uma dívida que caiu por terra, não é isso? Com certeza o advogado queria do condomínio para fazer o ajuste da água. Ele queria um valor mais ou menos de 4.200 reais quando nós chegamos ao fórum numa audiência. E esse valor foi caindo, caindo a advogada e juiz conversando. E no momento eu não falava nada, eu ficava olhando aquela situação e dizia que aquela situação não era minha. Porque no momento da audiência eu estava realmente na presença do Senhor e clamava muito por isso. E a dívida caiu para 1.600 reais e a juíza ainda disse que eu pagasse como eu pudesse. Hoje tem água em casa? Hoje eu tenho água na minha casa, posso tomar banho todos os dias. Como a senhora dizia para mim, quando eu cheguei eu precisava de cesta básica, de alimento. Hoje eu tenho condições de trazer alimentos para a igreja, não é isso? Com certeza, hoje minha filha está em um trabalho onde ela tem a cesta básica e ela ainda tem um cartão de alimentação. E ainda sobra em casa e eu posso estar trazendo e servindo na casa do Senhor. E qual foi agora a mais recente vitória, a mais recente conquista? A mais recente conquista, eu pedia para Deus, mas lá no fundinho assim, eu dizia assim, eu sei meu Senhor, que é impossível, mas eu te peço, dai-me condições de reabrir o meu salão de beleza. E agora em 2013 foi o trabalho da minha filha e segundo, hoje eu tenho meu salão de beleza de portas abertas e já estou trabalhando. Dona do próprio negócio. Dona do próprio negócio. Vale a pena participar de jejum, os propósitos de fé que são realizados dentro do Ministério Mudança de Vida? Vale, vale a pena sim. Vale a pena você buscar a palavra do Senhor. Eu comecei pela televisão e aos poucos eu fui entendendo, fui sendo obediente, porque não adianta você ouvir e não ter obediência. Eu fui sendo, cada dia que passava, eu obedecia mais a palavra que saía do altar. E graças a Deus, hoje eu estou aqui, testemunhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Qual a importância do Ministério Mudança de Vida hoje na sua vida? A importância é, acima de tudo, ao meu amanhecer, abro os olhos já pensando, acreditando, seguindo o que eu tenho certeza que hoje eu busquei e tenho comigo o espírito de vitória. A senhora tem a dizer, essa pessoa que nos assiste agora, talvez se encontre como a senhora estava um dia, endividada, depressiva, doente, não sabe o que fazer e que direção seguir. Qual é a orientação que a senhora tem a dar a essa pessoa? Não faça como eu. Eu fiquei dois meses diante de uma televisão, assistindo a bispa todos os dias. Não faça isso, não perca seu tempo. Assista uma só vez e venha buscar. E você pode acreditar que tudo que eu digo está saindo do altar, tudo que se passa na minha vida. Se ela vier beber desse espírito, manifestar essa fé viva, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje? Com certeza, e eu estarei assistindo. Feliz? Feliz, muito feliz. Abençoada? Abençoadíssima. Deus abençoe. Amém. Elizabeth, como que era a vida da senhora antes de participar dos propósitos, propostos pelo Ministério Mudança de Vida? Eu estava com o casamento destruído, muito triste. Cheguei aqui na igreja nessa situação, né? Estava com problemas assim com os meus filhos devido à separação também, eles também estavam tristes. E comecei vindo nos propósitos dos 52 dias, né? Dedicada, orando. E aí eu fui abençoada, porque meu esposo, que no domingo de manhã, ele tinha um time de futebol. E ele jogava nesse time. Então ele não vinha na igreja domingo de manhã comigo, ele ia em outra igreja no período da tarde. Então Deus reconstruiu o meu casamento, nós voltamos, porém ele ia numa igreja e eu vinha aqui. E aí eu busquei muito. E ele falava, não, eu não vou pra igreja lá. Eu não vou, minha igreja é lá onde eu estou. E aí eu ia levando com muita paciência tudo e orando a Deus, orei no propósito dos 52 dias. Então Deus destruiu esse time de futebol, que hoje não existe mais. E hoje ele está na igreja aqui comigo, vindo nos domingos de manhã, membro da igreja, pelo qual eu estou muito feliz. Isso tudo se deu a partir do momento que a senhora entendeu e começou a praticar a fé ensinada dentro do Ministério Mudança de Vida. Com certeza, a participar do jejum, dos propósitos, seguir as instruções que saíam do altar. Hoje ele está aqui comigo. Outra grande vitória que eu tive também foi a libertação da minha sobrinha, que tinha depressão, estava com muitos problemas. Mas tentou até tirar a vida dela e Deus trouxe ela pra vir morar comigo. Ela está aqui na igreja, junto comigo, congregando, liberta e participando do jejum junto comigo. Então eu sou muito grata a Deus. Foram muitas vitórias assim na minha família, na minha casa. Vida financeira também muito abençoada. Vida financeira abençoada. Todas as áreas da minha vida, assim, um entendimento abençoado. Eu me sinto, assim, realmente hoje, uma pessoa que serve a Deus com entendimento. Tudo por intermédio dessa direção. Isso. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu posso falar isso. Hoje a senhora fala isso com propriedade. Mas o que a senhora tem a dizer pra essa mulher, pra essa mãe, pra essa pessoa que nos assiste agora, que vê o depoimento da senhora e vê o que Jesus fez na vida da senhora? Qual a orientação que a senhora dá pra essa pessoa? Em primeiro lugar, pra pessoa estar aqui nos cultos, né? Vim ouvir a instrução que sai do altar e obedecer. Então ela vai aprender aqui, estando na igreja, não apenas pela televisão, porque assim fica muito pouco. Ela tem de vir participar, que aí a vida dela vai mudar. Com certeza. Assim como a senhora transformou, a dela também vai haver transformação. Com certeza. Muito rápido, né? Então a gente se dedica e a resposta de Deus é mais rápida do que nós esperamos. Hoje feliz. Feliz. O que o Ministério Mudança de Vida representa pra senhora hoje? Representa mudança de vida, servir a Deus com entendimento. E participar de uma fé que traz resultado. Abençoada. Abençoada. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que o Senhor está impulsionando a agir à fé, a enfrentar os desafios. O Senhor está deixando bem claro que é com ela que vai dar vitória a ela. Que todo espírito covarde, temeroso, aflito, perturbado, que tem afligido, atacado a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. E eu determino que a visão dela seja aberta, modificada, renovada. E que ela veja o que ela não estava vendo. Que ela seja renovada em força e em poder. E que ela decida arrancar e avançar contra tudo aquilo que tem intimidado, tentado fazê-la parar. Porque o Senhor está dizendo que vai ser com ela. Seja qual for o Golias, o gigante que está no caminho dela, o Senhor é com ela. O Senhor já deu vitória a ela. Ela tem que enfrentar a vitória dela. Passa do teu sangue sobre essa vida, meu Pai. Renova as forças dela. O entendimento é a visão dela. Que ela seja fortalecida e avance o que o Senhor é com ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails de escrita, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E eu determino milagres e vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que têm dizimado e ofertado na conta dos semeadores. Têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas e prosperadas para a glória do teu nome. Que elas tenham com fartura, com abundância, tenham mais do que o suficiente. Que elas recebam o melhor. Que elas tenham financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Porque quem implanta, colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que possam dar esse passo de fé, porque eu sei que elas serão honradas. Pai, visita cada pessoa agora. Onde esse programa estiver chegando. Que vida, poder, autoridade, uma unção de poder. Esteja dominando cada pessoa. E que essa pessoa não se intimide mais diante das situações dos gigantes. Que ela pode olhar para essa situação como uma ameaça. E comece a ver como um grande alvo, uma grande oportunidade. E o Senhor é com ela. Não temas, porque eu sou contigo. É isso que diz a sua palavra. Não temas, eu sou com você. Deus de Israel, ajuda essa pessoa a se posicionar com poder. Porque o Senhor quer dar essa vitória a ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descivido é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar hoje, às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo. E renovação da mente. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Venha, esteja entre nós. Você vai ser muito abençoado. Abençoada. Tenho certeza disso. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Mude a sua vida. Mude a sua vida.